Prestes a chegar no Brasil, a Ford Maverick ganha o prêmio de picape do ano na América do Norte. Vamos conferir? A Ford Maverick conquistou o prêmio de picape do ano 2022 da América do Norte, o reconhecimento de maior prestígio da indústria automotiva norte-americana. Este é o segundo ano consecutivo que a marca fica com o troféu, vencido em 2021 pela nova F-150. A Ford comemorou ainda a eleição do Bronco como utilitário do ano 2022, título que no ano passado teve como campeão o Mach-E. A escolha dos vencedores de carro, picape e utilitário do ano da América do Norte é feita por um júri de 50 especialistas. Esses especialistas reconhecem o lançamento do ano que definem ou redefinem seus segmentos como base principalmente nos critérios de inovação, design, segurança, dirigibilidade, satisfação do motorista e valor. A Ford comemorou bastante ter recebido os prêmios de picape utilitário do ano com a Maverick e o Bronco em segmentos tão disputados no mercado. Para a montadora, esses prêmios são um merecido reconhecimento à enorme quantidade de trabalho, foco e energia que suas equipes investiram no design, engenharia e construção desses veículos. Apresentada como uma picape totalmente inovadora, a Ford Maverick tem um tamanho intermediário que facilita as manobras e o estacionamento. O veículo tem espaço para cinco adultos e muita capacidade para bagagem, incluindo a opção de reboque para transportar uma grande variedade de itens.